Olha, meu Deus, onde eu estou? Nossa, eu fui dormir em dezembro de 2022 e acordei em setembro. Nossa, hoje é o dia do assassinato da minha mãe. Meu Deus do céu, eu tenho que fazer alguma coisa para salvar ela. Eu tiro essa sequência chance. Eu vou ligar para minha irmã para saber onde é que minha mãe está. Alô? Oi, irmão. Menina, você já pude desde mãe? Ela já saiu, viu? Vai fazer a faxina. Nossa senhora. Ela vai por aquela estrada lá deserta? Nossa, eu não acredito. Eu sei onde é. Pois tá bom. Pois tá, obrigado. Tchau. Tchau. Nossa, eu tenho que impedir esse assassinato. Mãe, a senhora vai para onde? Vou para a casa da minha amiga fazer a faxina dela. Mãe, não vá. Vai acontecer algo muito ruim com você nessa estrada. Eu voltei do futuro, para o passado, para lhe ajudar, mãe. Eu tive essa chance de lhe salvar. Meu filho, eu não estou entendendo nada. Que história é essa que voltou do futuro para o passado? Vamos, mãe. Não vá. Vamos comigo? Tá bom, meu filho. Se você está insistindo, vamos. Vamos, que se você for por aí, você não vai ficar bem. Nem sempre a vida nos dá uma segunda chance. Então, aproveite o agora, para demonstrar o seu amor a quem você ama. E se vocês aí tivessem uma segunda chance, o que vocês fariam? Deixa aí nos comentários. Tchau, tchau. 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 Tchau.